Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha. Pessoal, antes de começar o vídeo, já deixa o like e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal se você é novo por aqui e de nos acompanhar no Instagram, beleza? Ai gente, eu não acredito que eu fiquei sem ar agora falando com vocês, por causa da Sofia, gente. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo referente ao vídeo que eu postei aqui recentemente aqui no canal sobre o caso da Bel para Meninas, que repercutiu aí do jeito que, meu Deus, fiquei até com medo. E tirar algumas dúvidas de vocês, porque teve muitos comentários e muitos de vocês falaram como eu fiquei sabendo, meio que recente, na verdade eu fiquei sabendo por redes sociais e vocês falaram pra mim que já tinha passado na TV. Pra quem não sabe, pra quem me acompanha há muito tempo aqui no canal, sabe que eu não tenho TV. Então, se eu sei de alguma coisa, geralmente sempre é por rede social. E vocês acabam mandando pra mim. E daí, gente, aconteceu esse caso aí, né, que aí no caso da Bel, que ela poderia estar sendo obrigada a gravar os vídeos e tudo mais e tal. Ok, beleza, né? Aí daí começaram a mandar pra mim, depois desse vídeo começaram a mandar pra mim, é, print, vídeos de sites falando do acontecimento que tá acontecendo com a Bel. É até um tal do Instagram, o Instagram tá comentando muito o caso da Bel. É um tal de gospe do dia. Gente, alguma coisa eu vou deixar aqui aparecendo, tá? Aí você estava me perguntando, Marlu, só onde que você viu a notícia e tudo mais? Me perguntaram isso aí. Então, vai lá nesse Instagram que vocês vão saber, tá, gente? Porque é por lá que eu tô praticamente acompanhando. Depois vocês mandaram pra mim falando, Marlu, você passou na TV, teve muita influência assim. Nossa, eu tô assistindo seu vídeo e tá passando na TV aqui agora. Só que como eu não tenho TV, então, eu não sei como que estava, né? Passou, acho que... Em Cidade Alerta? Não sei, gente. Me comenta aqui embaixo nos comentários. Em qual rede de TV passou? Se foi na Globo, foi na Record? Comenta aqui embaixo nos comentários. Porque, vocês sabem, né? Eu acompanho só pela rede social mesmo. E daí mandaram pra mim o vídeo falando do conselho tutelar. Estava na casa da Bel, gente. Sim. Conselho tutelar foi na casa da Bel só. Que, gente, eu não posso confirmar pra vocês. Porque o vídeo... Se vocês quiserem ver o vídeo, o vídeo vai estar nesse Instagram. Porque foi lá que postaram. O pessoal mandaram pra mim no direct. No Instagram mostra o carro saindo do condomínio da casa da Bel, onde a Mel mora, né? E saindo com três pessoas dentro do carro. Daí eu não sei. Gente, não dá pra ver se a Bel... Vamos falar que a Fran, a Bel e o pai dela dentro do carro... Só sei que saem três pessoas. Estão de máscara, né? Atrás do carro do conselho tutelar. E falam que é o conselho tutelar. Então, se vocês querem ver esse vídeo e tirar a conclusão de vocês, vai nesse Instagram, tá? Porque lá mostra certinho. Só que a gente não dá pra saber se é a Bel, se é a Fran, entendeu? Então, eu não tô confirmando nada aqui com vocês. Eu só vim falar mesmo com vocês, porque vocês estavam me pedindo, Marlúcia, fala, comenta mais alguma coisa sobre a Bel para meninas. A Isabela... A Isabela tá lá assistindo... Você tá assistindo o quê, Isabela? Chiquitita. A Chiquitita. Gente, pelo amor de Deus. Jesus amado. A Isabela descobriu o Chiquitita na Netflix, pelo amor de Deus, gente. Ela... Em que episódio você tá, Isabela? Ei, Isabela. Qual episódio você tá? Teve um inscrito que tinha comentado. Eu tô... Qual é o número? 140. Gente, a Isabela tá no 140, pra quem tinha comentado. Um inscrito... Gente, eu leio o comentário de vocês. Não dá pra me responder de todo mundo, mas eu leio, tá bom? Aí uma inscrita comentou... Ah, Isa, eu também assisto Chiquititas na Netflix. Tá, parece que de 500 e pouco. Quando acabar a Chiquititas, eu vou assistir Carrocel. Ai, Jesus amado da pessoa. E daí, gente... Aí eu fiquei meio assim, gente do céu, né? Eu cliquei, né, no vídeo, né? Quando mandou pra mim, pra poder ver, né? Só que aí não dá pra ver nada, gente. Eu vou deixar até o print aqui mostrando pra vocês. Não dá pra... Aí tem uma hora que o carro passa rápido, assim, entendeu? Não dá pra ver quem que tá realmente. Dá realmente ver que são três pessoas que tá no... Na parte de trás do carro. Só que não dá pra falar se... Eu vou afirmar pra vocês que é a Fran, que é a Nina, ou... Que é a Bel, que é o pai dela, entendeu? Então, não dá pra definir quem tá realmente no carro. Comenta aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber de vocês também se... Apareceu alguma... É... Se comentaram na TV. Questão que se realmente o Conselho Tutelar foi na casa da Bel. Porque isso aí eu vi por redes sociais. Que nem eu falei pra vocês. Eu vi pelo Instagram. Porque mandaram pra mim. No Instagram, no direct do Instagram. E daí eu fui lá. Só que não é uma coisa que a gente, né... Que eu posso dar certeza pra vocês. Porque eu também fui lá e vi, eu também não vi nada. Mostra que tá saindo lá do condomínio onde Camel mora. Né? Mas não posso confirmar nada pra vocês. Comenta aqui embaixo nos comentários. Se na TV passou alguma coisa do tipo assim. Falando que o Conselho Tutelar foi na casa da Bel. Que eu também quero saber. Minha notificação está ligada. Vamos ver o que que é. É atividade da escola pra Isabela. Gente, a Isabela tá tendo aula online. Aí a... Ah, de novo. Aí as professoras mandam... Mandam... Mandam um grupo, né? As atividades que a Isabela está fazendo em casa. E eu tô conversando com vocês aqui. E a pessoa tá aqui chutando. Sério, gente. Lembrando, gente. Que é a minha opinião. Eu não vou falar nada pra vocês aqui. Que eu... Eu não vou confirmar nada pra vocês. Que se a Fran obriga a Bel ou não. Eu não sei. Quem vai descobrir isso aí vai ser o Ministério, né? Lá, o pessoal lá que... No caso do... O pessoal lá que protege a criança e o adolescente, né? É muito triste. É, você. Porque realmente nos vídeos... Você realmente vê, assim... A fisionomia. Não sei se é o jeito da Bel. Não sei, né? Não sei, né? Não desmonte o meu cabelo. Não, meu cabelo. É uma situação precária pra poder arrumar. Eu não sei se nos vídeos é realmente o jeito da Bel. Mas pra gente que assiste ela, né? Dá a entender que... Tipo assim, ela não quer fazer o tipo de vídeo. Tipo assim, que ela tá fazendo, assim... Meio sem graça. Não tem quando a pessoa faz alguma coisa, assim... Meio que obrigada. E você vê que ela fica sem graça. Ela fica até sem jeito. É... Teve pessoas que discutiram comigo. Falou assim... Ai, você tem que ficar... É... Parar de falar que você também não sabe. Talvez é o jeito dela. Então, é isso que eu tô falando pra vocês. Também não sei se é o jeito... O que que é isso, Bel? Talvez é o jeito da Bel. Eu não sei. Então, mas, gente... Mas deixa eu... Deixa eu me trazer a gente com a pulga atrás da orelha. E a pessoa tá lá. Acabando pra cima. Com as pernas pra cima. Deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Deixa. Realmente, teve alguns vídeos, assim, que eu fui reparar. Porque a gente não presta, não. Mas quando a pessoa especifica ali na ação ali, que você observa, você acaba tendo um pouco... Você fica com dó, né? Porque, no caso, você se coloca no lugar da Bel, né? Eu espero que tudo seja resolvido. Eu também não acho. Tipo assim, gente... Muitas pessoas estavam falando bem assim... Ai, que tem que salvar a Bel. A gente tinha quebrado alguma coisa. Que a justiça tem que tomar a Bel. Que tem que tirar a Bel da casa da mãe dela e tudo mais. Ai, gente, eu já acho, tipo assim... Dá, no meu ponto de vista, um exagero. Por quê? Porque, querendo ou não, por mais que a Bel esteja passando por isso, eu acho que deveria, tipo assim, todo mundo sentar, conversar, resolver... Eu não queria quebrar a ilha de régua, tá, gente? Não era não. Você quebrou a régua, Isabela? Não, eu só a régua que tenho. Sentar, conversar, colocar as coisas no lugar, resolver. Olha, ela não pode fazer isso, isso e isso aqui, entendeu? Com a filha dela, mas eu acho que tomar já, tipo assim, a Fran perder a guarda das meninas, não sei se acaba acontecendo isso, né? Tomara que não, porque por mais que muitas vezes talvez a Fran esteja errada, eu não acho certo também afastar as meninas delas, sério. Porque não vai sofrer só a Fran, sofre as duas, sofre a Bel também, porque, querendo ou não, o filho, por mais que muitas vezes aconteça alguma coisa que ele não se agrada com o pai, ele ama o pai e a mãe, né? Mas, tipo assim, ela não tava espancando a menina, sim, ela tá fazendo coisa, obrigar a criança a fazer algo que ela não quer, ou então constranger, é triste, entendeu? É muito triste, não é bom. Mas eu acho que se sentar, conversar e, né, pode ter algum tipo de punição, mas não que tire, chegue a tirar as meninas da mãe, eu acho que isso é pesado, eu acho que isso não vai acontecer, tomara, eu não desejo mal pra ninguém, assim, eu concordo, eu não achei certo, fiquei triste, né, pelos vídeos, né, algumas oposição dela, né, com a Bel, mas eu também não acho certo, tipo assim, chegar e tirar a criança da mãe, porque eu não coloco também no lugar da mãe, gente, você imagina, se eu tô fazendo alguma coisa de errado, eu falo, ah, mas se não é certo, fala, chega a mim e fala, eu vou mudar, porque todo mundo, quem ninguém, também tem que falar pra mim, não, que ninguém é santo, ninguém é certinho, ninguém é o perfeito, tá? Ninguém é perfeito, então, as pessoas estão aí pra errar, nós erramos, mas também aprendemos, aprendemos com os erros, né? Dê uma chance a ela também, né, talvez de mudar essa atitude, né, talvez com a filha dela, né, não precisa chegar a tomar as crianças dela, que eu acho também é demais, porque eu como mãe sofreria muito, sério. Ai, meu Deus, eu não gosto nem de pensar num trem desse, então eu também não acho certo acontecer com outra mãe, a não ser que espancasse a menina, entendeu, com o resto de ter um risco de morte, ou então acabasse com o psicológico da menina, é óbvio que provavelmente a Bel vai passar também pro psicólogo, né, por causa dessas, do que tá acontecendo, né, mas eu creio que vai resolver tudo, né, o Ministério deve ter já entrado, né, o Ministério do Apoio Lá, Crianças e Adolescentes, né, espero que resolva tudo, e gente, que nem eu falei pra vocês, eu vou estar orando pela Bel, pela mãe dela, porque a gente não pode ser hipócrita também de julgar, né, vamos estar orando pra poder que corra tudo bem, e tudo isso se resolva, né, nem eu falei pra vocês, não posso chegar aqui também e julgar a mãe da Bel, não, jamais, vamos fazer o que? Vamos orar por ela, entendeu, por ela e pela família da Bel, tá bom? Então só vim aqui rapidinho fazer esse vídeo, deixa muito like, comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês acham também, beleza? Super beijo pra vocês e tchau, tchau, e tchau, tchau, tchau pra Sofia também.